Dá tempo aqui, meu diretor? Olá, boa tarde, Nico. Meu nome é Tassiano Esteves Lauar. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Gostaria de ganhar um alô de aniversário, hein? Tá rindo, né? Pois nasci hoje, ah, 29 do 2, aí sim, ó. Fui registrado 1º de março, comemoro duas vezes. Ao aniversariante de 29 de fevereiro. Ele é sobrinho do Fantoni? Ele que é o sobrinho do Fantoni? Aí sim, hein? Não, o Fantoni falou primo. Mas quem que você tá batizando de sobrinho do Fantoni? Manda pra nós aí, Fantoni. É ele mesmo, é ele mesmo aí, ó. O Tassiano, 29 do 2, nasceu. Eu não conheço ninguém que nasceu nessa data. Tô conhecendo agora. Próxima. Nico, que homem é esse, gente? Um pássaro? Um avião? Não, é o Supernicão. Lê pra mim. Não, porque eu tô, caiu um cisco aqui no meu olho. Lê pra mim aquele negócio de novo ali. Só aquela mensagem. Por favor, que homem. Que homem. Lê, gente, alto. Eles não querem ler. Lê pra mim, diretor, senhor. Oi. Que homem é esse, gente? Um pássaro? Não. Vocês respondem de novo quando eu falava. Vai lá. Que homem é esse? Um pássaro? Não. Um avião? Não. É o Supernicão. Abraço fraterno de Luciana Furtado e família Liguaçu e Patinga. Ei, Luciana. E eles estão rachando de inveja aqui. E fica por dentro moído. Ei, Gabigol. Era de você colocar o fio, fio. Você perdeu, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Estou de molho em casa com chikungunya. E Dona Maria com dengue. Mas estamos ligados no seu programa. Parabéns pelo profissionalismo de todos da equipe. É o Ednilson Silva. Acabei de mandar um abraço pra ele aqui, né? É, trabalhamos juntos lá na Mundo Melhor. Melhoras aí, Ednilson. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós do bairro Palmeiras. Josué. Aqui também tem um Josué. O daqui é bom. Próxima. Boa tarde, Nico. Você anota mil. Sou o Lucas, do Santa Helena. Fiquei feliz em te ver no aniversário da sua prima. Estava no aniversário da minha prima, Marcelita, na rua Fonte Nova, número 45, Santa Helena, na casa da minha tia, que é Celita. Ouro, o pedido dela é ouro. Ouro. E o Tim Miranda, o homem da gargalhada mais linda do mundo. Ó, eu amo esse casal de tios. Estou mandando um abraço pra você e todos do programa. Um abraço. Ele mandou um vídeo na hora pra Gisele, pai. Fã da Gisele. Olá, Nico. Boa tarde. Sou a... É. A Yara, do bairro Turmalina. Assisto você todos os dias. Você é maravilhoso. Verdade. Queria mandar um abraço e um beijo pra minha família. Minha mãe de campanário e para os meus filhos que amo tanto. São minha vida. Obrigado a todos vocês aí. Vocês são nota mil. Volta aquela primeira mensagem lá, pavô, amigo. É a segunda, quer dizer. Volta lá, amigo. Não, essa é a primeira, a segunda. Dá tempo, diretor? Só pra conferir esse mensagem aqui de novo. Nico. Diz a Luciana Furtado. Calma, Gabigol. Diz a Luciana Furtado. Agora você vai tirar uma foto mesmo, Luciana. Vai ter três Nicos na tela. Nico, que homem é esse? Que homem é esse, gente? Um pássaro? Um pássaro? Um avião? É um super Nicos. Eu amei essa resenha da Luciana. Abraço fraterno de Luciana Furtado e família Iguaçu e Patinga. O povo ama o Nicão, Luciana. Só os dois. O que que não gosta de mim? Não, era só aquela mesmo, diretor. É. É.